Eles são a base do nosso corpo, responsáveis pela locomoção e fundamentais no nosso dia a dia. Mas nem sempre recebem a atenção que merecem. E isso pode comprometer diretamente a nossa qualidade de vida, viu? Os pés nos impulsionam o tempo todo e também merecem cuidados especiais. Eu faço o tratamento do spa dos pés de 15 em 15 dias, por conta da minha rotina do dia a dia. Eu noto que meu pé fica ressecado, fica com calo, fica áspero. E isso me incomoda bastante. O spa dos pés é um tratamento que a gente faz para o pé que é muito ressecado, tipo áspero. A pessoa trabalha no dia a dia, fica o pé muito cansado, muito cheio de calo, essas coisas. E a gente procura aqui, dia de 15, 15 dias, me fazer um tratamento. O spa dos pés é feito com seis etapas. O primeiro passo é o sabonete, porque a gente limpa o pé, lava, dá massagem. Aí depois do sabonete, a gente aplica o esfoliante. O esfoliante vai esfoliar a perna, pé, para poder tirar as impurezas, aquelas células mortas que ficam depois que a gente lava com o sabonete. Depois do esfoliante, a gente aplica a parafina, que a parafina tem a função de hidratar. Enrola no papel filme, deixa pelo incêndio em 10 minutos. Depois que retira a parafina, você passa o gel de massagem. O gel alivia as dores. A pessoa está muito cansada e o gel faz que ele tem cânfor e ele ajuda nisso. A massagem estimula a circulação sanguínea e vai aliviando aquelas dores de cansaço na pessoa. O último passo é a hidratação. A hidratação, você já dá a massagem, depois de já ter feito a massagem com gel, aí você passa aquele creme para não ficar com muito aquele cheiro de campo, porque às vezes as pessoas não gostam de sair com aquele cheiro. O creme hidratante, ele vai hidratar a pele depois daquele gel. Eu percebo que meu pé fica bem hidratado, fica bem liso e que me deixa bem mais feliz com o resultado e que me dá mais segurança e leveza para o meu dia a dia. O resultado é de alívio, de pé bonito e hidratado. É muito bom. E para manter a beleza dos pés em dia, é importante também visitar um podólogo, não é isso, Maculada? Sim, claro. Como é que funciona? Qual é a função do podólogo? O podólogo, ele trata e diagnostica problemas nos pés. Mas não necessariamente é obrigada a pessoa ter uma patologia para procurar um podólogo. A pessoa pode procurar o podólogo para deixar o pé bonito, com as unhas bem cortadas, bem feito. Então, assim, o podólogo é um profissional da área da saúde e extremamente necessário para o dia a dia das pessoas. As pessoas com mais de 65 anos, elas precisam de algum tipo de cuidado especial? Como é que funciona o pé dessas pessoas? Normalmente as pessoas mais velhas, né? A partir dessa idade, elas ficam com a pele muito sensível, mais fina. Então tem que ter muito cuidado ao cortar. Normalmente também nessa idade aparecem problemas de diabetes. Então aí é que fica mais importante a visita ao podólogo, para poder ter o cuidado certo, a forma correta de cortar. Porque a extremidade é o que mais preocupa os médicos, no caso da pessoa sendo diabética. Então vamos aproveitar aqui e tirar umas dicas. Lixa ou esfoliante? Tem gente que fala que não se deve lixar o pé e que se deve optar pelo esfoliante. Como é que é isso? Como é que funciona? Olha, as duas coisas são boas. Mas você tem que entender que o corpo tem que manter a oleosidade natural. Se você esfolia demais todo dia, você vai perder essa oleosidade. Isso não é bom. Então você vai ficar com a pele super ressecada. Lixar. Você tem que lixar num prazo de no mínimo 15 dias. Se você põe a lixa no pé todos os dias, você vai deixar ele mais grosso ainda. O indicado é hidratar sempre. E sapato? Como é que deve ser o sapato ideal? O sapato tem que se adequar ao seu pé. Tem que ser a largura específica do pé. Tem pessoas que tem o pé largo, põe um sapato estreito, aí sobra dedos. Aí tem gente que põe muito salto, salto demais também é um problema futuro. Então o ideal é dois por um, tipo assim. Um saltinho de dois, um na frente. Sempre ter uma plataforma ou uma meia pata para poder dar uma cortada nessa altura excessiva. Quais são as dicas aí importantes que a gente deve seguir? A higienização é a principal de todas. É lavar o pé, lavar entre os dedos. E mais importante, secar. Normalmente as pessoas saem e não secam. Tem importante demais secar o pé. Então secar bem, hidratar bem e visitar o podólogo. Tratar meu pé na podologia é uma questão de saúde. Eu mantenho cuidado com os pés em casa, mas quando eu venho na podóloga aí me sinto feliz realizada. Como se tirasse um peso de você.